Olha que carinha pancha, olha que carinha panchinha, olha que bonita, olha que bonita, olha que ela faz, ela fica com a perna toda esticada assim Desculpa minha linda, depois eu faço a carinha aqui, tá? Podemos gravar? Podemos, coitada Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares Olá, meu nome é Leonardo, esse também é o canal Lares e Lugares Hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Léo, tu pode vir um pouquinho pra cá se não é fora de esquadra aqui, né? Uma câmera Vamos falar sobre o trabalho do Léo Eu pedi pra vocês lá no Instagram, arroba Lares e Lugares, me fazerem perguntas sobre o que vocês queriam saber sobre o trabalho do Léo Então hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram lá Estou sem álcool, sem álcool Baita problema Nath Maciel Chocada que o Léo já trabalha, quantos anos ele tem? Bem, eu recém fiz 17 O que ele faz? Eu trabalho no supermercado A Suzana Noronha perguntou Mais uma pergunta da Pri, minha amiga Como ele conseguiu? Bem, então eu apliquei duas vezes online, né? A primeira vez eu apliquei e não tinha vaga, então eu não recebi nada, né? Eu apliquei a segunda vez e dessa vez eu recebi uma mensagem no meu telefone falando que era da mesma rede de supermercado que eu queria trabalhar Só que em outra localização, né? Outro lugar que eu não queria trabalhar lá porque era muito longe de casa, né? Daí eu fui lá, fiz a entrevista e eles falaram que eu tinha ido muito bem, que eles realmente tinham gostado de mim E falaram se eles poderiam tipo me recomendar pra ir pro mercado onde eu queria Eu disse sim, claro, né? Daí esse mercado ali que era muito longe da minha casa me recomendou pro mercado perto aqui de casa onde eu queria trabalhar E eles fizeram uma exceção, criaram uma vaga pra mim, porque eles tinham também gostado de mim depois que eu fiz a entrevista com o mercado perto de casa Eles gostaram bastante de mim, fizeram a exceção e me contrataram Daí eu trabalhei lá O Julio Queiroz perguntou Como funciona a jornada de trabalho pra quem ainda estuda? Bem, tem dois tipos de trabalho, tem o part-time e o full-time O part-time é que é o que eu faço, né? Que tu trabalha em média 20 horas por semana Então, nos dias de semana eu falo que eu não vou poder trabalhar porque eu tenho escola, né? Obviamente E eu só vou poder trabalhar depois de uma certa hora, né? E até certa hora E nos finais de semana dias que eu vou trabalhar, que eu posso trabalhar a qualquer momento, né? Qualquer hora Não tem limitação, né? Mas eles falam Eles seguem tipo os horários, acordo da lei, né? Por exemplo, nos domingos eu só posso trabalhar até as 8 Eu não posso trabalhar mais do que as 8 porque segunda é um dia de aula E eu preciso dormir e tal, né? Então eu só posso ficar até as 8 O Daniel Será que pronuncia Gerkman? Não sei, eu não falo em alemão Gerkman Gerkman O Daniel, ele está curtindo? Bem, sim, eu acho que de vez em quando é muito puxado o trabalho, mas eu acho que sim A Dani Cerchiaro, será que é cerchiaro ou é cerchiaro? Porque é italiano Cerchiaro Deve ser a pronúncia original Deve ser essa Qual a função do Leo no supermercado? Ele gosta do trabalho? Bem, eu já disse, né? Que eu estou satisfeito Mas a minha função, eu pego os carrinhos, né? No assessoramento, por exemplo, eu devolvo dentro do supermercado Eu empacoto também De vez em quando, se um cliente quiser devolver algum produto A minha função é pegar o produto e devolver, principalmente quando é refrigerado, né? Então, leite eu preciso devolver na hora, ovo, queijo, assim por diante Agora, outra pergunta do Daniel Com quantos anos pode ter o primeiro emprego aí? Bem, por lei eu tenho quase certeza que é 14 anos Mas o mercado onde eu trabalho começa com 16 É carteira assinada? Qual a diferença para carteira assinada no Brasil? Bem, eu não tenho carteira assinada aqui, mas é o equivalente a carteira assinada do Brasil, né? Então, eu não tenho... não é a mesma coisa, mas é o equivalente É... o sistema aqui dos Estados Unidos é diferente do Brasil, é bem diferente do Brasil E ele trabalha por hora, né? Mas ele paga imposto e tudo Uma vez, nos bons tempos, eu achava que eu não pagava imposto, né? E depois eu tive a infelicidade de descobrir que eu pagava imposto Mas na época que eu não sabia, eu até tinha comentado que Ainda bem que os Estados Unidos sabiam que o capitalismo tinha um limite E que ainda bem que os Estados Unidos sabiam que não era legal roubar doce de criança, literalmente Mas eu era ingênuo naquela época e eu não sabia que eu pagava imposto Já fiz aqui um protesto, né? Então, ok, registrado o teu protesto Amei, ou my, thanks Tem alguma situação muito engraçada ou inusitada que você presenciou durante o trabalho? Bem, sim, então os brasileiros, por exemplo, quando eles vão lá comprar, né? Eles não sabem que eu sou brasileiro, até porque não fala em nenhum lugar que eu sou brasileiro, né? Teve um cara que tava falando que ele precisava comprar cueca nova Achei bem engraçado, né? Falava tudo em português com um amigo dele E simplesmente ignorei a conversa, né? Eu não falei nada em português, só falei em inglês com ele Porque eu não queria, porque eu não queria que ele soubesse, né? Que eu tava entendendo o que eu tava falando, né? Daí teve também um momento, né? Que... Tem bastante russos que vão lá comprar, né? E depois da hora, né? Eles estavam conversando entre si em russo E depois que eu tava entregando lá a cerveja Eu falei pacapacá, né? Que é tchau em russo E daí a mulher que tava pegando lá a cerveja disse pacapacá Tipo, tô noção e ponto de interagação aí, surpresa, né? Não aconteceu nada depois disso Mas eu só tô trabalhando lá um mês, então não teve muito tempo pra acontecer as coisas assim, né? Como está agora com todos com suas próprias rotinas de trabalho? Sentimos falta dos vídeos do YouTube Ai, obrigada, Daniel! Olha, é complicado Aqui não tem essa história de sábado e domingo, principalmente pra quem trabalha por hora Não tem sábado e domingo, não tem horário, os horários são variados No caso da Disney, tu recebe o teu schedule de trabalho duas semanas antes Então tu só sabe os teus horários de trabalho pra duas semanas E um pode ser manhã, o outro pode ser noite E é super variado Então é muito difícil a gente se encontrar em casa Estar os quatro em casa tá sendo bem difícil É, e por exemplo, os piores dias pra mim é quando eu vou pra escola e eu trabalho E isso aí é muito puxado pra mim, né? Porque eu fico das 7h20 que começa a escola até, por exemplo, as 8h trabalhando da tarde Então das 7h20 da manhã às 8h da tarde eu fico em função de ou trabalho ou escola É muito puxado pra mim, né? Isso sem contar o transporte Se eu contasse o transporte tipo das 6h30 da manhã até as 8h30 da tarde Isso é muito puxado pra mim, muito puxado E daí eu não fico em casa assim muito seguido quando eu tenho a escola e eu trabalho, né? E ele e eu também sou assim e a Bela também é assim Quando a gente tem muita interação social Gasta Cota, é, e aí gasta e a gente volta pra casa e quer ficar fechado assim, ó, não quer falar com ninguém Ele se fecha no quarto e lá fica assim, desestressando A Eliette tá dizendo Tá feliz com o trabalho, Léo? Feliz ano novo pra toda a família? Muito obrigada pra vocês também Obrigado É bom que eu tenho independência, né? Eu tenho meu dinheiro próprio E eu posso comprar com as coisas que eu quero com o meu próprio dinheiro, né? Embora eu não tô comprando nada, só tô economizando mesmo Eu gosto que eu consiga estar um pouco mais, assim, solto, mais independente mesmo de vocês É, ele tá economizando pra uma viagem que ele já planejou alguns anos já Alguns anos já faz que ele planejou a viagem Então agora ele colocou em prática o trabalho, né? E quanto ele precisa economizar pra essa viagem A propósito, vocês sabem que ele gosta de finanças e economia Adora uma planilha do Excel, até parece que ele é filho do pai dele E ele fez um comparativo sobre o poder de compra aqui e no Brasil Como seria se ele tivesse esse mesmo trabalho no Brasil? Se por acaso vocês quiserem que ele explique, ou que ele conte como é que é Que ele faça esse comparativo, deixem aqui nos comentários Não só com cidades do Brasil, né? Eu escolhi várias cidades do Brasil a propósito E outras cidades do mundo pra fazer um comparativo, né? E esse comparativo, resumindo bastante, é tipo Quantos dólares eu preciso ganhar por hora aqui Pra ter a mesma paridade de poder de compra Do que um empacotador em tal cidade, né? Por exemplo, em Porto Alegre, no Brasil, né? Tu fez o contrário também? Quanto tu precisaria ganhar lá Pra ter o poder de compra que tu tem aqui? É, exato Ou seja, quantos reais eu preciso ganhar por hora no Brasil Pra ter o mesmo nível de padrão de vida, mais ou menos, do que eu tenho aqui agora É bem interessante Então se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários Vocês foram muito rápidos nas perguntas, muito obrigada, viu? Várias perguntas e muito interessantes Isso aí então Até mais, tchau, tchau Tchau Se fossem vocês, eu iria também pedir pra gente pra... A gente mandar umas fotos da Lula e da Lia Principalmente a famosa pancinha da Lula É bem agradável, bem majestosa A coitadinha teve uma cirurgia, então ela tá com a pança cortada ao meio Mas... Ela tá melhor agora, né? Ela tá perfeito Eu vou deixar gravando só pra ver o que ele faz A Lia, a nossa gata também Ela dorme vinte horas por dia E ela só fica acordada na madrugada E... Ela é meio louca quando ela tá acordada Às poucas horas que ela fica acordada Quando ela é de Couture Exato Ah, eu também acordei hoje com uma pausa misteriódica de Mija na minha cama E eu acho que é da Lula, né? Talvez eu espero que seja da Lula e não é minha Mas... Eu tive que limpar de novo Então tinha que usar água oxigenada com detergente Puder de novo Quem segue nós no Instagram lá Já viu outro dia ele limpando sucrido que ele devolvou no colchão Hoje foi... Mija de cachorro Tchau 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 Tchau